É muito claro para mim que o jibi foi a minha grande escola. Meu pai era dono de um putiquim, minha mãe era doméstica. Eu não tive a bola que eu queria, não tive a bicicleta que eu queria. Eu fui executivo da Louis Vuitton sete anos e ao terminar minha jornada com eles, eu não tinha mais do que seis produtos. Ferreirinha, você pode ser tido como um exemplo, talvez, de meritocracia. Eu realmente acho e admito, é fruto de trabalho, do meu esforço. Mas também dizer que isso é milagre de Deus, Deus nos dá oportunidades para que a gente consiga construí-la. A gente vem de uma família portuguesa, uma família portuguesa é uma família de exigência, uma família de bater, ela não é uma família de mimos. Você é o único menino, então? É isso mesmo? Três irmãs e você? Mais novo? Mas nunca fui mimado, não. Sou triplo ariano. Então, o Bato Donalds, aquela rispidez dele sempre fez uma conexão comigo. Adoro. Carlos Custódio Ferreirinha, nascido no dia 16 de abril de 1969, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E olha só a descrição que eu achei do Ferreirinha em uma das muitas reportagens que eu li sobre ele. Eu vou ler para vocês. Líder, gestor, pensador estratégico, business advisor, colunista, palestrante, influencer, formador de opinião, visionário, empresário, empreendedor. E eu ainda somo escritor e um dos maiores nomes do mercado e da gestão do luxo no Brasil. Uau! Carlos Ferreirinha. Eu vou te contar. Eu já começo sem fôlego a entrevista. Muito bem-vindo. Que alegria te ter aqui. Não, na verdade, a alegria é minha. E fico ouvindo aí você falando desse currículo, eu fico até me perguntando se sou eu mesmo. Mas muito obrigado aí pela sua gentileza, por esse entusiasmo muito especial. É um prazer estar aqui. É realmente um grande prazer. Prazer te ouvir nas suas palestras. Eu já tive a oportunidade. Para quem ainda não teve, eu recomendo que procure depois da entrevista no YouTube algumas dessas... desses talks que o Ferreirinha faz em diversos eventos, falando sobre consumidor, sobre a sociedade, comportamento. É sempre muito interessante. Agora, Ferreirinha, de tudo isso que eu falei, com o que você mais se identifica? Ah, com... Muito rapidamente, isso pra mim, com o indivíduo que veio de São Gonçalo. É lá onde é a minha raiz, minha base, minha estrutura, minha família continua lá no Rio de Janeiro. Qualquer outra coisa que tenha sido um ganho ao longo da minha trajetória não tira absolutamente... em absolutamente nada daquilo que eu sou desde sempre um indivíduo que veio de São Gonçalo. Esse é o ponto fundamental. Você acha que... Bom, pra quem não conhece a trajetória do Ferreirinha, eu vou resumir aqui muito rapidamente. Começou trabalhando com o pai dele, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, num butiquim. Depois disso, foi estudar administração na Universidade Cândido Mendes, no Rio. Se formou, foi estagiar numa grande empresa de tecnologia, de dados e tecnologia, a EDS. Oito anos nessa empresa, chegou a diretor de marketing no Brasil. Me corrija se eu estiver errada, tá? Estou fazendo um resumão aqui de uma carreira brilhante. Depois disso, cansou. Oito anos numa posição maravilhosa. Não quis mais, saiu. Um ano sabático, viajando pela Europa. Foi convidado a participar de uma seleção para um cargo, para uma empresa que ele desconhecia. Foi aprovado e simplesmente virou um dos maiores executivos da Louis Vuitton no Brasil. Aliás, ele chegou à presidência da Louis Vuitton no Brasil. Além disso, fez um trabalho muito importante com o governo brasileiro para promover o nosso país na França. Foi a abertura dos escritórios Apex, que hoje existem em diversos países, justamente para fomentar esse interesse dos países pelo Brasil. Especialmente a nossa cultura, o nosso turismo, etc. E isso foi na época do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí, não satisfeito em chegar à presidência da Louis Vuitton, uma das maiores marcas de luxo do mundo, ainda hoje. E o mais jovem executivo da empresa, ever. Nunca houve alguém, até os dias de hoje, né, Ferreirinha? Só eu estou falando, mas é que a carreira é grande. Vou explicar tudo isso. E aí, também não satisfeito, de novo, saiu. E resolveu, então, acabou sendo levado, justamente por essa questão da Apex, a abrir a empresa dele de consultoria. Porque muita gente se interessava por essa carreira brilhante. Foi isso, né, Ferreirinha? O que acabou despertando aí essa nova possibilidade de negócio para você. Você passar a sua experiência, basicamente. Não, foi isso, sim. E até é interessante da forma que você construiu e colocou, porque existe, muitas das vezes, uma fantasia, um romantismo sobre eu ter sido visionário, ter tido a vontade de me tornar empreendedor. E não foi dessa forma. Na verdade, eu saí exatamente para fazer um outro período sabático. E aí fui interrompido no 12º dia de folga, digamos assim, para exatamente coordenar esse projeto do governo federal, que iniciava esse trabalho de internacionalização da marca brasileira. E a minha empresa surgiu para emitir a nota fiscal, para criar a possibilidade jurídica e fiscal de manter nesse projeto. E a partir dali, sim, é que foi sendo desenhado algumas oportunidades. E aí eu entendi que havia, sim, uma oportunidade e por que não explorar isso? Ferreirinha, você pode ser tido como um exemplo, talvez, de meritocracia. Que algumas pessoas dizem aí, se você batalhar, se você correr atrás, você consegue. Mas você acredita a sua carreira e o seu sucesso, o reconhecimento que você tem hoje ao seu esforço, pura e simplesmente, ou você acha que a sorte, justamente de surgir em circunstâncias favoráveis, te ajudou também a chegar a esse patamar? Olha, aqui você entrou numa questão que é uma questão até que me pega muito. Eu acredito assim, eu tenho um hábito de dizer que, na verdade, a sorte, não é que eu não acredito na sorte, eu vejo que a sorte, na verdade, é quase que uma manifestação de uma compensação. Eu chamo muito mais de lei da providência, aquilo que, de alguma forma, você vai ganhando aí como possibilidades pelo seu esforço. Então, de uma forma geral e muito direta, eu realmente acho e admito, é fruto de trabalho, do meu esforço, da minha disciplina, do meu foco. Isso de dizer que, da mesma forma também, eu sou um indivíduo muito espiritualizado, mas também dizer que isso é milagre de Deus, Deus nos dá oportunidades para que a gente consiga construí-las, mas não dá elas prontas, não. Então, eu acredito, sim, ao trabalho, ao meu esforço, àquilo que eu consegui criar junto com pessoas ao meu lado, sem sombra de dúvida. Maravilha! Olha, o Fundo do Baú, como a gente sabe, é um programa em que os objetos de recordação nos levam para uma viagem mais íntima dos nossos entrevistados. A gente quer aqui saber coisas novas, diferentes, sobre personalidades. E eu sempre peço para os meus entrevistados escolherem três objetos de recordação. Algo que tenha um valor sentimental, algo que fale algo inédito sobre a vida dessas pessoas. E você, especialmente, Ferreirinha, porque você está sempre participando de muitos eventos, falando bastante, mas a gente não sabe muito sobre você, né? Sobre a sua vida íntima mesmo, como é que foi, além desses detalhes que eu falei, do pai, São Gonçalo, você mesmo já contou a importância da sua família. Então, eu primeiro quero saber se você é um indivíduo que costuma guardar objetos, tem esse apreço por certas coisas marcantes da sua vida, ou se foi difícil conseguir reunir esses objetos que eu te pedi? Não, é assim, difícil não foi, mas eu não tenho. Eu não sou um indivíduo cumulativo e também não sou um indivíduo que coleciono coisas. Eu só tenho, há muitos anos atrás, eu colecionava CDs, mas essa época pré-histórica já se foi. Eu tenho a única coleção que eu faço, e há muitos anos é uma coleção de personagens, de desenhos animados, personagens de filmes, de gibis, e que, inclusive, eu vou fazer alguma conexão aqui. Mas eu não tenho essa... Eu não sou de guardar as coisas, eu não sou de guardar as coisas que representam alguma coisa da minha vida. Eu sou de guardar aquilo que as pessoas me dão. Aquilo que elas me dão, eu guardo com muito... Aí, sim, eu tenho uma disciplina, uma dedicação a isso. Entendi, entendi. Olha, que interessante. O CD você fez o quê, hein? Só para saber, porque os meus estão aqui ainda. Não, mas continua, você sabe que eu tenho gavetas e gavetas. Eu tenho um armário que tem... São os armários meus de baús, que eles são lotados de CDs. Eu olho para aquilo anualmente e digo, gente, o que eu vou fazer com isso? Até agora eu não sei o que eu vou fazer com isso. E ainda ouve ou não também? Não, não ouço. Nem tenho equipamento mais para ouvir. Na verdade, nem tenho mais. Isso. Não tenho mais nada para ouvir. Puxa vida, né? Que pena, né? É uma loucura. Muito bom, né? É muito. Nossa, meu Deus do céu, era espetacular. É verdade, é verdade. Bom, podemos começar, então. Quem sabe por esses objetos aí que você já citou, os seus... Bom, na verdade, você falou dos bichinhos, mas eu vou te deixar livre para você começar por onde quiser para contar aí essa sua trajetória, essa sua história. Olha, você sabe que desde que você me estimulou, né? Me desafiou para trazer essas memórias, essas lembranças aqui do fundo do baú, eu imediatamente me fiz uma conexão. Eu tenho três irmãs e minhas irmãs, elas continuamente dizem que eu não lembro das coisas da minha infância. E eu realmente não lembro, eu não tenho uma conexão forte com a minha infância. Não existe nenhum trauma, mas também não existe nada que verdadeiramente tenha me estimulado tanto. Então, e como tem também toda essa natural disponibilidade, que o sobrenome do Ferreirinha é Ferreirinha do luxo, é muito natural que haja uma percepção de que eu sempre vou trazer alguma coisa um pouco mais glamourizada. e, na verdade, eu sou o oposto, totalmente diviso. A sua primeira Louis Vuitton, né? É, mas olha que coisa interessante que você comentou. E isso, na verdade, é de conhecimento de todos que trabalharam comigo. Eu fui executivo da Louis Vuitton sete anos e, ao terminar minha jornada com eles, eu não tinha mais do que seis produtos. Eu não tenho essa... Eu tomei a visão há muitos anos, eu sou especialista da área, não sou consumidor. Então, quando você me desafiou, eu tentei verdadeiramente trazer uma memória de o que era realmente esse fundo do baú para mim. E aí três coisas vieram muito importantes e muito fortes, inclusive, na minha memória. Muito fortes. Já devo falar ou não? À vontade, à vontade. Estou contigo. Mas já devo falar. Então, eu venho de uma família muito simples, né? Minha família é uma família imigrante portuguesa. Você disse que eu trabalhei no butiquim do meu pai e depois eu entrei como estagiário, mas antes de entrar como estagiário eu fui office boy, eu fui recepcionista de hotel. Então, eu venho de uma história de uma família que não era pobre, mas uma família com uma limitação de recursos bem específica. Meu pai era dono de um butiquim, minha mãe era doméstica. Então, nós tínhamos uma ausência, assim. Eu não tive a bola que eu queria, eu não tive a bicicleta que eu queria. Em um determinado momento, já na adolescência, era o momento dos chamados... O primeiro momento, assim, dos jogos eletrônicos, que eram os atares da vida. Eu nunca tive isso. Na verdade, eu realmente nunca tive isso. Eu nunca tive a bicicleta, eu nunca tive a bola. E, como nós éramos de uma família portuguesa, hora e outra sempre tinha, não é que sempre, mas hora e outra tinha alguém que vinha de Portugal, ou um tio distante, ou um amigo de meus pais, ou então um primo, alguma coisa parecida, e sempre traziam, evidentemente, alguma coisa para nós. E é muito claro para mim que um dos brinquedos que sempre foi mais recorrente na minha vida, por um lado, por ausência, e por outro, era aquilo que a gente ganhava, eram os carrinhos de madeira. Então, os carrinhos de madeira sempre foram... Então, a gente... Era a forma que eu me divertia, assim, puxando com o barbante, os carrinhos de madeira, porque, como eles vinham de Portugal, e Portugal tinha essa destreza na época dos brinquedos de madeira, então a gente tinha o trem de madeira, os carrinhos de madeira. Então, eu lembrei disso e fui atrás, inclusive, dos carrinhos de madeira. E é tão interessante que no final do ano... Não, não no final do ano, no meu aniversário, eu ganhei de uma pessoa muito importante na minha vida, que é a Cris Duarte, ela me deu um carrinho de madeira. Ela me deu... Mas o carrinho era muito grande, eu estou viajando, não conseguia trazer na viagem para aqui, para o programa. Aliás, muito obrigada. Ele vive viajando, ele falou... Não, mas tudo bem, a gente vai gravar, eu levo na minha mala. Muito obrigada. Eu levei, eu trouxe. Mas esse carrinho era grande. Todos os objetos, os bichinhos, o carrinho, todo mundo. Mas esse carrinho era grande, então não dava para trazer, mas eu achei isso muito interessante, porque a Cris me deu um carrinho de madeira sem ter qualquer tipo de conexão a essa história. Então, o carrinho de madeira tem esse peso significativo dessa minha memória, desse baú. E os seus pais eram portugueses mesmo, não é isso? E os seus pais vieram de Portugal para cá? Não, vieram. Se conheceram no Brasil, vieram muito jovens. Meu pai veio fugindo. Não é que veio fugindo. Veio para evitar fazer alistamento... Agitado. Porque era época de guerra na Europa. E minha mãe veio... Era uma época que o norte de Portugal migrava muito para o Brasil, devido à pobreza de Portugal. A família da minha mãe migrou para o Brasil para buscas de uma nova qualidade de vida, uma nova possibilidade. Eles vinham de uma situação muito difícil em Portugal. Mas vieram cedo. Minha mãe, se não me engano, veio com 10 anos. Meu pai veio com 14 anos, alguma com 15 anos. E se conheceram no Brasil. Então, a nossa vida era uma vida pautada em coisas muito simples. Então, os carrinhos de madeira. E quando você me desafiou, a questão do baú para mim veio... Eu acho que é momento de eu resgatar alguma coisa da minha infância. Muito bacana. Muito bacana. Eu lembro também desses brinquedos. Mas, como você disse, isso era algo muito mais forte em Portugal, que tinha essa tradição mesmo da... Exatamente isso. A segunda coisa que eu trouxe é que se tem algo que talvez sempre tenha me destacado profissionalmente e também durante o período escolar, eu nunca fui um... Eu verdadeiramente... Mais uma vez, é natural que as pessoas criem um pouco de fantasias e romantizem as histórias. Mas eu nunca fui um aluno de primeira. Eu nunca fui o aluno do 10. Eu nunca fui o aluno que era em nenhum momento. Eu nunca fui. Na verdade, eu até tive muita dificuldade de entender se eu conseguiria passar no vestibular, se eu conseguiria fazer faculdade, porque eu era verdadeiramente muito mediano. Mas eu sempre compensava essa limitação. Na oratória, eu compensava liderando os trabalhos do grupo, etc. E eu tive talvez essa disponibilidade à oratória, à leitura, à reflexão. E isso sempre ficou muito claro na minha cabeça de onde veio isso. Porque eu sempre fui muito mediano, eu nunca fui de ler muitos livros, etc. E tem algo que é muito claro na minha trajetória de infância para adolescência, até início de juventude, que, mais uma vez, é somente assim. Aí eu vou voltar lá nas minhas irmãs, porque minhas irmãs pegam no meu pé o tempo inteiro em relação a isso. Eu consumia, mas assim, eu consumia de forma quase que obsessiva, eu consumia gibis. Eu lia tudo de gibis. Eu era um viciado nos almanacs gisneis, no almanac da Turma da Mônica, eu lia o riquinho, eu lia a bolota, eu lia absolutamente tudo. Então, hoje, o que eu digo hoje nesse exato momento, mas é muito claro para mim que o gibi foi a minha grande escola. Ele foi verdadeiramente a minha grande ferramenta de gerar a oratória, de criar outras realidades, de fazer esse transporte, assim, de uma reflexão, de uma realidade para uma fantasia, etc. Então, eu lembrei imediatamente dos gibis. E esses gibis, de forma até muito, sem que isso fosse natural, mas ainda parte do gibi, é a única coleção que eu faço há muitos anos. Desde que eu comecei a viajar, eu viajo continuamente, basicamente, 32 anos da minha vida. E, desde que eu tive a minha primeira viagem internacional, que foi sendo transferida para os Estados Unidos, eu passei a colecionar os personagens dos gibis. Então, eu tenho, assim, centenas de personagens de gibis, de desenhos animados, de filmes, de animações. Essa é a única coleção que eu faço, que ela é exatamente o desdobramento dessa história. E, por fim, mais uma vez, como nós éramos, vínhamos de uma estrutura familiar muito limitada, e verdadeiramente muito limitada, a nossa brincadeira era no papel, então a gente brincava muito. Em São Paulo, eles dizem a dedanha. A dedonha. Eu conheço por a dedonha. A dedonha, não é isso? A dedonha, né? Em São Paulo, chamam de stop. Então, São Paulo chama de stop, mas no Rio de Janeiro, a gente, pelo menos no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, nós sempre chamávamos de era homem, mulher, fruto, objeto. Esse era o nome da brincadeira. Então, a gente brincava disso. Ou, então, a única coisa que nós brincavamos também, de forma bem contundente, na hora que meus pais davam, meus pais eram muito limitados na sua estrutura educacional, mas eles transformaram isso, que a única coisa que eles podiam fazer era educação. Então, a gente estava sempre estudando inglês, fazendo artilografia, etc. E meu pai, ele estimulava muito com um brinquedo, e também a gente ganhava, das pessoas que vinham de fora, que eram os quebra-cabeças. E quebra-cabeça foi, durante muitos e muitos anos, a minha grande... Eu diria que o meu grande escapismo, assim. Eu passei uma infância, uma adolescência, montando quebra-cabeças e brincando os quebra-cabeças. Então, você falou do fundo do baú, isso veio de volta à minha memória forte, assim, o quanto os quebra-cabeças... E também isso foi fundamental para a minha... Os quebra-cabeças foram importantes. É tão interessante, porque na época a gente não consegue perceber. Mas, lá na frente, os meus exercícios de juntar peças estratégicas, de criar mapas mentais para fazer, isso hoje fica mais claro para mim, que era esse exercício, sem eu saber que era um exercício, contínuo, assim, de brincar de quebra-cabeças. Então, esses são os meus três do fundo do baú. Não, adorei essa relação que você fez. Você sabe, eu adoro também quebra-cabeças. Aliás, até viajei agora e trouxe dos Estados Unidos alguns. Dois na verdade. Na verdade, porque lá eles têm uma variedade de enlouquecer, né? É muito, muito. Mas eu nunca fiz essa relação. Olha que interessante que você colocou, então. Dessa coisa de juntar peças ali, conjuntar ideias, juntar pessoas, juntar possibilidades. Nunca pensei nisso. É, isso é muito claro para mim, sabe? Sempre foi claro, mas estava meio adormecido. Mas isso já veio diversas vezes na minha cabeça. Mas o seu estímulo para estar aqui junto com você, nesse podcast, nesse programa aqui, isso veio, assim, de forma imediata. É tão interessante que isso veio de imediato, assim, o quebra-cabeça, o gibi e o carrinho de madeira. Que coisa legal! E você, hoje, você monta de quantas peças quebra-cabeça? Você ainda monta? Não, então, eu não tenho mais, sabe? E aí foi tão interessante que, ao fato de eu ter sido estimulado, eu comprei agora um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, até que eu mostrei aqui, ele é de, deixa eu ver aqui, ele é de mil peças, exatamente. Aí eu comprei esse quebra-cabeça, vou montá-lo e vou ver aí se eu me estimulo novamente a voltar. Deixa eu ver de novo aí como é que ele é? Estou achando que ele é meio difícil, né? Deixa eu até pôr o óculos aqui. Ah, ele é? Deixa eu te falar. Ele é... Deixa eu ver. E olha que coisa interessante. Agora que eu estou vendo até aqui, o nome do quebra-cabeça é Coleção Mentes Ativas. Olha isso, gente. Acabou sendo, sem eu perceber, essa coisa. Ele é... Olha, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui por trás. É porque eu estou vendo. Ele é da Arte Sacra. Ele é tudo da Capela Sistina. Pode aproximar aqui da sua câmera. Ele é tudo da... Ai, que maravilha. Difícil, hein? É, tudo, ó. Tudo aqui, ó. Capela Sistina, o Vaticano, etc. Bem bacana, né? Que lindo, lindo. Vai ser difícil. Vamos ver se consigo aqui. Vai ser, vai ser. Mas é bom. Eu que estou procurando aqui, mas os meus não estão aqui. Está um na sala. Você sabe que, inclusive, eu dei uma dica disso, Ferreirinha, no meu Instagram, que eu gosto muito também de quebra-cabeça. E eu guardo. Eu monto. Aí guardo. Aí fica lá. A gente esquece. Aí depois de dois, três anos, eu vou lá, pego de novo, monto de novo. E eu uso uma folha de isopor. Daquelas de... Ai, que bacana. Dois centímetros, um centímetro e tal. E isso é maravilhoso, porque eu monto em cima da mesa. Claro. Quando eu não quero, eu tiro da mesa, levo para o quarto. Ou eu levo para o quarto. Nossa, essa foi uma dica maravilhosa, hein? Maravilhosa. Porque para muita gente é um problema. Onde montar? Onde vai montar? Nossa, adorei essa dica. Vou usar essa dica. Pode usar a melhor coisa. Você vai em qualquer papelaria. Eles têm tamanhos diferentes de isopor. E você compra de acordo com o tamanho das peças que você tem ali para montar. Mas, ah, que bacana. Verdadeiramente muito bom. Adorei saber. Eu também adoro quebra-cabeça. Mas eu queria ver os bichinhos de novo. O que você mostrou, aquele primeiro, era o papaléguas? Esse daqui é o papaléguas e esse daqui é o papadonauts. Ai, que legal. São materiais diferentes, né? Você falou que você vai andando e vai comprando. Mas a maior parte dos meus é desse material e eles são pequenos. Geralmente, eles são realmente personagens pequenos. É porque esse Pato Donalds aqui é um Pato Donalds que tem um peso, porque eu ganhei. E Pato Donalds foi superimportante para mim por causa do Almanac Disney. Eu decidi trazer esse daqui. Mas eu tenho, inclusive, catalogado, porque eu carrego essa lista. Porque quando eu vou para algum lugar que seja novo, etc., eu tento sempre achar uma loja que venda. E eu vou continuamente às lojas da Disney para ver se tem personagens novos. Porque eles têm os sets dos personagens que eu compro há muitos anos. Aí lanço um filme, lanço um desenho, eu vou lá e pego esses personagens. Ah, então mesmo os atuais você continua comprando. Não são só os antigos? Não, dos atuais que fazem sentido para mim. Então, quando surgiu o desenho animado do Up, eu fui lá e comprei. Quando surgiu o Mentes... Do Tinhozinho, né? O Up é aquele do Tinhozinho para os famosos, né? Lindo. É. Então, essas animações, esses desenhos que se conectam... Eu não compro nada que não tenha alguma conexão comigo, que eu tenha assistido, que eu tenha visto, etc. Mas tudo aquilo que faz esse sentido, eu absolutamente compro. Quando surgiu aquele... Esqueci o nome daquela... Que são os personagens das mentes que ficam falando. Divertidamente. Divertidamente. Fui lá e comprei todos os personagens do Divertidamente. Então, eu tenho... Mas aí vem o Game of Thrones. Eu alucinado no Game of Thrones. Comprei todos os personagens do Game of Thrones. Você gosta de um bonequinho, resumindo, né? Eu gosto de um bonequinho, exatamente isso. Engraçado. O Toy Art. Acabou virando Toy Art, né? Em muitos e muitos sentidos, né? É. De alguma forma, sim. Porque Toy Art, ele tem uma questão de uma expressão de arte em cima do personagem, né? Verdade. Eu compro os personagens originais mesmo. Verdade. Você sabe que o Pato Donald é o meu preferido. Aliás, coincidente, estou aqui com a cor dele. É de azul. Porque eu sempre adorei o Pato Donald de nervoso. Eu acho que eu sou brava também, né? É, também. Então, aqueles cinco minutos dele, eu amo. É o mesmo. Eu acho que eu me identifico. É o mesmo comigo, porque eu sou triplo ares, você imagina. Eu sou intenso, eu sou triplo areano. Então, o Pato Donald, aquela rispidez dele sempre fez uma conexão comigo. Adoro, adoro. Ele é o seu preferido, o seu personagem preferido? Você tem um? Não, eu não tenho um personagem preferido, assim, não. Tem momentos, assim, tem alguns momentos que eu lembro de mais alguns, mas eu não tenho. O personagem eu não tenho, não. Agora, Ferreirinha, você me fez lembrar aqui com essa história Disney, Almanac Disney e tal, que você teve uma experiência, nossa, para você. Então, imagina que especial, gente, sendo um leitor assíduo de voraz, de gibis desde criança. De repente, profissionalmente, você vai fazer um trabalho na Disney, né? Eu não sei exatamente qual foi o trabalho ali, mas sei que você comenta isso em algum momento. Acho que foi um trabalho, não sei se de consultoria ou para ver, se inspirar em algum modelo lá da Disney. Como é que foi essa história e como é que foi essa sensação de estar nos bastidores da Disney? Na verdade, não chegou a ser um trabalho, mas eu fui... Primeiro, assim, a minha relação com a Disney é uma relação muito tardia, porque como, voltando, nós não tínhamos essa possibilidade, nós não viajávamos, nós não tínhamos... Eu nunca fiz um intercâmbio, eu nunca fiz viagem internacional antes de estar numa possibilidade profissional. Então, quando eu fui morar nos Estados Unidos, transferido pela empresa que eu trabalhava, e eu fui levado do Rio de Janeiro para o Texas, eu lembro que, no primeiro momento que eu tive das pequenas férias ou do feriado prolongado, eu quis realizar esse sonho, eu tinha 23 para 24 anos de idade, eu quis realizar essa vontade de ir à Disney. Então, a partir dali, tirando o período da pandemia, eu tenho tido o privilégio, eu me mantive, se não uma vez ao ano, pelo menos uma vez a cada dois anos indo à Disney. A Disney é muito importante para mim. Primeiro, nessa projeção da fantasia, da criação do lúdico, do estímulo, eu tenho uma pauta profissional sempre nos estímulos emocionais, a gente é capaz verdadeiramente de surpreender e encantar, a Disney é uma escola nesse sentido, então ela sempre foi muito importante para mim como referência. E eu vou costumar realmente, agora eu tive o ano passado, na festa do Halloween, lá com eles, então eu vou em momentos diferentes, em ocasiões diferentes na Disney. Depois eu realizei um sonho, que era um sonho de vida, aí sim, eu levei toda a minha família à Disney, meu pai já era falecido, mas eu levei minhas irmãs, minha mãe, meus cunhados, meus sobrinhos e afiliados, fomos todos à Disney, isso foi uma grande conquista minha. E eu fui à Disney duas vezes para fazer, na verdade, para participar do Instituto Disney, que é a escola da Disney. Então eu fui fazer cursos, eu fui fazer dois cursos, um curso de experiência, sobre inteligência de experiência, e outro um curso sobre inteligência emocional. E eu fiz no Instituto da Disney. E esses cursos se te colocam nos bastidores da Disney, que é, mais do que uma escola, é uma MBA. Então a Disney faz parte dessa minha, não somente dessa minha conexão, mas também faz parte de uma conquista, faz parte de uma celebração, faz parte de um aprendizado, ela tem diversas facetas. E o interessante você ter essa admiração pela Disney, porque você constantemente está tentando situar as pessoas do que é o luxo de verdade. O luxo é o cerne do seu trabalho, a gente já falou aqui, você é um consultor do mercado de luxo, então você auxilia diversas empresas a se colocarem, a lançarem um produto, a entenderem melhor o que as diferencia e o que as deve diferenciar das outras. E você está sempre tentando explicar que o luxo não é o caro. Não necessariamente. O luxo necessariamente não é o caro, não é a grife. É muito além do que isso. E eu acho que isso é uma parte muito interessante, porque as pessoas, muitas ainda não entenderam isso, que é tão bacana. Olha, na verdade, sim, mas assim, primeiro assim, eu trabalho numa pauta de luxo pela inteligência da gestão do luxo. Então, eu uso os códigos, uso os símbolos, eu pautei a minha vida profissional pela MCF em ser um tradutor dessa inteligência, podendo aplicar em qualquer segmento, atividade, produto e serviço, mesmo que não sejam produtos e serviços que sejam posicionados no luxo. Isso é o que, desculpa, Teirinha, só para a gente explicar. Isso é o que? É você entender por que aquela marca tem tanto sucesso, tem tanto prestígio, tem tanto valor. É isso, não é? E como é que você pode levar isso para a sua empresa, seja ela o ramo que for? Nós traduzimos os códigos, não é? Nós traduzimos os códigos que estão, muitas das vezes, por trás dessas operações, que alcançam patamares de muita excelência, de muita excepcionalidade e de muito diálogo longevo. Muitas marcas ultrapassaram dois séculos, ultrapassaram um século e se mantendo com um altíssimo grau de desejabilidade. Então, nós deciframos esses códigos e usamos isso como uma ferramenta de diferenciação. Não para tornar empresas e marcas posicionadas no luxo, mas utilizando isso como uma ferramenta de diferenciação para subir alguns degraus, elevar esse posicionamento. Quando se fala do luxo genuíno, produtos e serviços que dialogam genuinamente no posicionamento do luxo, é assim, todo produto que tem valor alto ou todo serviço que tem valor alto é luxo? Não. Todo produto e serviço do luxo, o valor é mais alto? É. Então, eu não uso a relação do cara e barato, porque a relação do cara é sempre uma relação de que alguém está fazendo a mesma coisa para um preço mais em conta. O que a gente diz é que produtos e serviços especiais que se diferenciam, que estão em patamares diferenciados, sejam quais forem os motivos da matéria-prima, a matéria-prima, o acabamento, a distribuição, o que for, eles têm necessariamente um valor mais elevado, porque isso custa. Custa ter a excelência, custa ter a matéria-prima singular, custa ter... Ao invés de você produzir um milhão, você produz cem. Então, fica mais oneroso a produção limitada. Então, são universos assim que a gente vai trabalhando para criar esses códigos. Certo, entendido. Você, o seu livro mais recente, que já tem aí uns dois anos, o Paladar... Não, cinco anos. Mas não é nem o livro mais recente, não. É o único livro. Ah, mas eu ouvi dizer... Bom, olha, esse... Tem outro livro. ...para vocês. O Paladar não retrocede. E eu ouvi dizer que você está na produção de um outro livro. Isso. Trabalhando com um partner seu aí. Isso. O que vai ser isso? Quando vem esse livro? Esse segundo livro vem no segundo semestre. Ele deve vir... Nós temos um evento nosso que acontece anualmente no mês de novembro, que é quando nós... Chamado Ferreirinha Factor, quando nós apresentamos as minhas visões e reflexões para o ano seguinte. E a gente deve lançar, se tudo for bem, a gente está nesse caminho aí, finalizando. O livro chega em novembro. E eu estou tendo o privilégio de escrever junto com o Leandro. O Leandro é o meu... O Leandro trabalha na MCF, trabalha comigo há 13 anos. Ele é o meu gestor na área de desenvolvimento de conteúdo, de conhecimento, na área de desenvolvimento de competências profissionais. E ele que está junto comigo escrevendo esse livro, para mim é um privilégio grande, um prazer poder dar essa janela de oportunidade, trazê-lo comigo e criar essa oportunidade para ele também. Então, isso vai ser um livro coassinado com o Ferreirinho, com o Leandro. E está chegando em novembro. Esse segundo livro é um livro que vai ser totalmente pautado em atendimento, totalmente pautado em relacionamento, atendimento experiencial. Então, isso vai ser um livro mais pautado no que a gente chama aí da era do atendimento experiencial. Tá. Ferreirinha, você sabe que, estudando você, lendo a sua rede social, me chamou muita atenção como você valoriza os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos íntimos, inclusive, dos seus colaboradores, da sua família, obviamente, e dos seus colaboradores. São vários os posts em que você está ali enaltecendo um, enaltecendo o outro, agradecendo a um, agradecendo a outro. Isso é um dos segredos do sucesso? Olha, eu não sei se é... Eu não sei. Eu não consigo dizer se é segredo do sucesso, mas eu consigo dizer que esse é o meu exercício de estar em paz comigo. É sempre muito complicado falar sobre essas coisas porque a linha é muito tênue entre ser a verdade e ser uma projeção para se criar aí um personagem. Eu tenho uma definição muito clara na minha vida profissionalmente. Eu não sou um indivíduo de posses. Eu não sou um indivíduo de ter transformado a minha trajetória profissional numa capacidade financeira de gerar uma série de dinheiro gerando dinheiro. Eu trago comigo que a minha principal responsabilidade, talvez o meu principal legado profissional em toda a minha história, seja uma história executiva ou seja a história hoje como empreendedor, há 23 anos, ela é de desenvolver pessoas. Eu sou muito pautado ao outro, eu sou muito dedicado ao outro e, de uma forma geral, a todos, seja quem está próximo de mim nas minhas relações pessoais, quem está próximo comigo nas minhas relações profissionais. Então, eu trago comigo algumas, eu diria que algumas conquistas que verdadeiramente mexem comigo. Durante o meu período executivo, 14 anos como executivo, eu nunca tive um processo profissional, eu nunca tive nenhum elemento da minha equipe que tenha sido desligado ou que tenha saído, que tenha me colocado numa situação de processo. e, nos 23 anos da MCF, nós somos uma empresa pequena. Eu tenho um grupo de quase 40 colaboradores, mas é uma empresa que tem uma trajetória de subidas e descidas, de desafios, e é sempre muito desafiador. E, nesses 23 anos, é uma conquista, desses meus 23 anos, eu tenho a minha gestora de recursos humanos há 13 anos comigo, que é a Tati, e nós sempre falamos, a MCF nunca teve um processo trabalhista, nunca, literalmente nunca. de ninguém que a gente demitiu, de ninguém que a gente tirou e de ninguém que saiu. Eu tenho uma profunda obsessão em desenvolver pessoas, em reconhecer pessoas, e talvez isso venha, primeiro, de uma ausência, talvez lá atrás, eu não me vejo tendo sido alguém que tinha alguém do meu lado abrindo portas ou me dando oportunidades. na verdade, as minhas oportunidades foram conquistadas por mim, literalmente por mim, eu não tive padrinhos em nenhum momento da minha vida profissional, tive muitas dificuldades ao longo do caminho, mas é um paradoxo, porque eu tive muitas dificuldades por ter vindo de uma estrutura educacional muito mediana, por não ter uma exposição internacional, por não ter feito intercâmbio, por não ter estudado nas escolas de ponta, absolutamente, eu não tinha nenhuma dessas credenciais, eu tive gestores ao longo do caminho que menosprezaram isso e dificultaram possibilidades, porque tinham ali o modelo mental que eu precisava ter credenciais. Mas, ao mesmo tempo, eu tive também gestores que olharam o meu potencial, que olharam a minha possibilidade e me deram a chance e me impulsionaram e criaram oportunidades, eu consigo citar nomes sempre muito claros, o Marcelo Norberto, a Tânia Paris, o Yves Carcelli, o presidente mundial da Louis Vuitton, o Thomas O'Neill das Américas, que era o presidente das Américas, foram gestores e profissionais que Fred Harden, na época da IDS, muito importante na minha vida, era um americano que eu mal falava inglês, quer dizer, eu falava inglês, porque eu sempre estudei inglês, mas é um indivíduo que enxergava em mim potencial e me criava oportunidades. Então, talvez essa ausência e essa oportunidade que eu tive gerou em mim essa pauta humanizada, assim, eu tenho uma pauta humanizada. Mais uma vez, porque é uma linha muito tênue entre ser a verdade e criar um personagem, mas o meu foco prioritário é absolutamente as pessoas, a minha equipe, elas vêm em primeiro lugar, elas são a prioridade, elas são a protagonista do meu dia a dia e elas são literalmente protagonistas do meu dia a dia. Tudo que vem, tanto cliente, essa história de falar que o cliente é o centro de tudo, ele não é. Na verdade, os meus funcionários são o centro de tudo e os clientes são parte dessa história. E isso acho que vem, não sei, também, mas essa questão da sua humanidade vem muito da sua família. Outro fato marcante nas suas redes sociais, para mim, foi a sua relação com a sua família. As irmãs que você já citou aqui algumas vezes para a gente, a sua mãe, dona Idalina, que chegou aí a 80 anos de idade, que maravilha, e que você é o único menino, então? É isso mesmo? Três irmãs e você? Mais novo? Mas nunca fui mimado, não, essa história de ter sido mimado. Hoje em dia, claro que eu digo que minhas irmãs fazem de tudo para me ver bem, mas a gente vem de uma família portuguesa, uma família portuguesa é uma família de exigência, uma família de bater, ela não é uma família de mimos, é uma família portuguesa. De muita psicologia, não é? Não, nunca foi, ainda mais a minha estrutura familiar que era muito simples e muito simplória, então, ao contrário, nós não tínhamos esse processo, não. Eu sou do meio, minhas irmãs mais velhas, elas são gêmeas, e eu tenho uma irmã mais nova, então eu sou do meio. Ah, que interessante, tá? E eu vi que você, meu Deus do céu, que angústia que foi isso, voltando, gente, ao tempo da Covid, a sua família inteira, né? A sua mãe, irmãs, sobrinhos, cunhados, todo mundo com Covid, internado, sua mãe passou meses, inclusive na UTI, no CTI, como vocês dizem, no Rio de Janeiro, e você, em algum momento, nos seus textos, você cita que ali, de repente, você viu. Imagina, qualquer um aqui, acho que consegue se colocar nessa situação de ver a sua família inteira, é ali entre a vida e a morte, né? Que desespero, meu Deus do céu, Ferreirinha, que pesadelo. É, foi verdadeiramente um pesadelo, na verdade, isso tudo, minha família estava toda devidamente protegida, Nós mantivemos mamãe, assim, bem afastada durante meses, minhas irmãs também, super afastada há meses, mas nós fomos, nós, uma de minhas irmãs, ela teve um tumor cerebral durante o período da pandemia, na verdade, tinha começado um pouco antes da pandemia, ela precisava operar de qualquer maneira, e essa cirurgia tinha que acontecer, já era uma questão de risco, e quando aconteceu a cirurgia, nenhum de nós conseguiu não estar presente, então, todos nós fomos ao hospital, estivemos todos juntos, eu, minhas irmãs, meus sobrinhos, minha mãe, nós temos essa conexão muito forte, eu tenho uma relação muito forte com a minha família, e ali aconteceu, quer dizer, isso depois que ficou claro para a gente, mas ali aconteceu a contaminação, e aí foram situações complicadas, duas irmãs minhas ficaram em situação muito difíceis, internadas, uma delas na UTI, o meu cunhado e um dos meus cunhados em situação muito complicada, a minha outra irmã estava no seu processo de afastada pela recuperação da cirurgia, e ela tinha que se preparar para iniciar quimioterapia, radioterapia, e diante da situação da COVID, então, tudo muito complicado, e mamãe ficou três meses internada, teve dois períodos de intubação, eu larguei tudo, eu, literalmente, eu me afastei de tudo, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei quatro meses direto lá, basicamente, sem voltar a São Paulo, eu só voltei uma vez durante esse período, e eu fiquei direto administrando essa situação, isso é a minha prioridade, sempre foi a minha prioridade e sempre continuará sendo a minha prioridade, deixei o meu escritório com os meus colaboradores, eu tenho o privilégio de ter um senior partner ao meu lado, que é o Martim, que é um indivíduo que hoje é aquele que eu dedico à próxima história da MCF, está na mão dele, é ele que está conduzindo, é ele que está levando isso a um outro patamar, e eu fiquei lá quatro meses nesse desafio de internar uma irmã, tira uma irmã, volta com a minha irmã para o hospital, tira um cunhado, meus afilhados não chegaram a ser internados, meus sobrinhos, mas eles ficaram afastados e ficaram bem acometidos na casa, depois, durante esse processo ainda todo de Covid, eu tomei a decisão de eu acompanhar minha irmã em todas as sessões, basicamente, eu diria que quase todas as sessões da quimioterapia, da agioterapia, fui eu que levei minha irmã, então, foi assim, foi um período difícil, foi um período que, na verdade, assim, literalmente, em algum momento, me deu a sensação que eu poderia perder todos eles ao mesmo tempo, era uma situação muito complicada, muito difícil, mas saímos, saímos todos, todos, minha mãe saiu, evidentemente, destruída, completamente destruída, e ela entrou completamente bem, assim, essa história de associar a Covid a quem tinha idade, que tinha ali problema, minha mãe não tinha problema nenhum, minha mãe estava super bem, e, na verdade, até o que fez com que ela conseguisse se recuperar foi exatamente a força que ela tinha, a qualidade de saúde que ela tinha, isso é que foi, verdadeiramente, o grande ponto dela, minha mãe lutou com as forças dela, e minha mãe está espetacular, assim, absolutamente espetacular, nos últimos quatro anos, minha mãe, hoje, inclusive, está com mais energia do que quando ela estava com 50, 60, 70 anos, tendo passado por tudo isso, ela está muito, muito bem, então, todos nós passamos, acabou passando por tudo isso, minha irmã também está muito bem com o pós-ceria, cirúrgico dela, o tratamento, então, estamos aí, novamente, numa dinâmica de saudabilidade. Que maravilha, você não pegou? Então, eu peguei, mas eu não tinha essa consciência, em algum momento, em algum momento, essa preocupação era latente, o tempo inteiro, e eu lembro de eu fazer uma consulta online com o plano de saúde, exatamente porque eu estava inserido naquilo tudo, não sabia se eu tinha que me preparar de alguma forma, tal, e eu lembro que um dos atendentes, eu fiz umas três consultas online, eu lembro que na terceira consulta online o atendente falou, não faça mais exames, não se permita isso, você fazer exames o tempo inteiro, você está numa situação onde você está isolado e está todo mundo acometido, você não está, não tem por que você ficar fazendo exames, você vai gerar em você uma ansiedade, então eu deixei de fazer os exames, qualquer coisa que talvez eu tenha sentido e com certeza eu senti, mas eu estava no meio de um caos absoluto, eu passava a noite sozinho, porque era o momento do isolamento total, então eu passava a noite sozinho, com todo mundo internado, então se eu sentia coisas, eu sentia talvez como parte daquela ansiedade, ou daquela angústia, seja lá o que for, quando minha mãe já saiu um pouco mais à frente e aí eu dou início ao meu resgate da minha dinâmica profissional, a primeira viagem que eu fui fazer era uma viagem à Noronha para um projeto de um cliente que tinha aberto no final do ano passado, do ano passado do qual eu fui e eu não tinha conseguido ir por causa dessa situação toda, então eu fui e aí era obrigado a fazer o exame, era esse momento que para viajar você tinha que fazer o exame o tempo inteiro e aí quando eu fui fazer o exame acusou ali que a minha carga viral apontava que eu já tinha tido a Covid e de acordo com a carga viral eu tinha tido Covid exatamente no período que estava todo mundo acometido, mas passei por isso sem que isso fosse que isso fosse maior. Maiores complicações. Exatamente. Uau, nossa, que história. Não, olha, você vê que situação terrível a família inteira ser acometida por isso e que sorte maravilhosa todos estarem aí vivos muito bem, obrigada. Todos terem se safado, tenham visto a saída da sua mãe do hospital e é justamente aquela imagem que a gente viu muitas vezes em que a própria equipe médica comemorava a saída porque era um período em que as pessoas estavam morrendo as dezenas, as centenas, as milhares. Então, quem conseguia sobreviver era um motivo de comemoração como a gente viu ali naquelas imagens. Então, é isso. Né? Que sorte do outro lado. Muito bom. Benção. É isso aí, benção. Ferreirinha, Carlos Ferreirinha, poxa, que alegria saber mais de você, saber mais da sua história. Muito obrigada, você sempre tem palavras muito inspiradoras para quem te ouve, fora, obviamente, de palavras muito construtivas para quem busca realmente se diferenciar nas suas empresas, com os seus produtos. É sempre muito interessante te ouvir, eu já tive esse privilégio, espero ter outros e muito obrigada por, na sua vida tão corrida, você ter conseguido um tempo aqui para abrir o seu baú para a gente. na verdade, o agradecimento é meu e eu vou, assim, mais uma vez, sempre essa linha muito tênue de verdade com personagem, mas eu sempre fico lisonjeado com esses convites que eu falo, gente, eu tenho alguma história que seja tão verdadeiramente relevante ou interessante, então eu que te agradeço aí a oportunidade e a sua paciência acima de tudo e a sua persistência de não desistir aí para que eu conseguisse fazer aqui a disciplina da agenda para estar com você. Então, foi extraordinário, eu vou te dizer que, assim, muitas das vezes nas gravações, etc., não me dá vontade de imediato de ver a edição final ou de ver isso já e aqui eu te digo que eu estou bem entusiasmado, assim, foi muito boa essa conversa, me fez bem e mexeu com coisas importantes minhas aqui, eu que te agradeço. Que bom, Ferreirinho, eu insisti porque eu sabia que ia valer a pena. Muito obrigada, viu? Obrigado, excelente. Tudo de bom, tudo de bom para você. Gente, que privilégio, é um privilégio, Carlos Ferreirinho aqui contando um pouco da história dele, da vida dele, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece do like, eu esqueci de pedir isso durante a conversa inteira, mas, por favor, vocês não saiam sem deixar o seu like, sem se inscrever aqui no canal, já temos mais de 130 entrevistas super interessantes com personalidades que estão ali abrindo o baú, abrindo o coração, contando histórias muito importantes da vida delas. Espero que vocês gostem, quinta-feira que vem tem mais, estou te esperando, até lá. e aí a a a a e a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto